Eu fui criado como pai, tão carinhoso Eu tinha tudo, paz, amor, era demais Mas um dia sem pensar, caí no mundo Me enganou o inimigo, tão usadas A minha parte da herança peguei toda Meu pai chorando tão tristonha me dizer Meu amado filho, vai embora Fico orando pra onde ir e voltar Vou levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Não só tenho que ser chamado filho teu, pai Perdoa-me Mas o amor que meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou Hoje sou feliz Eu vou levantar e dizer ao meu pai